O empresário Raimundo Louro esteve sempre presente em todas as cavalgadas e agora ele está aqui mais uma vez para prestigiar essa grande cavalgada que vai começar agora. Raimundo, você aqui de novo, né? Olha, cavalgada, vaquejada, nós somos amantes e principalmente em Trisidela do Vale, que é nossa terra, pedreiras, mãe, Trisidela filha e sempre nos apoiamos, tanto vaquejada como cavalgada. E a vaquejada do Paulo é uma vaquejada tradicional. Nós estamos doando bolho aqui, estamos dando total incentivo porque entendemos que a nossa cultura milenar não pode ser abatida. E aqui a vaquejada une as pessoas, une os vaqueiros. De todo o Nordeste do Brasil tem gente aqui nessa vaquejada. Então parabéns à organização do Paulo Maratá, parabéns a todos os vaqueiros que participam dessa grande vaquejada e que vamos brincar três dias aqui na cidade de Trisidela do Vale com muita saúde, com muita alegria, com muita perseverança, para que possamos no próximo ano vir de novo para mais uma grande vaquejada. E essa agora que é o jubileu de pérola. Então está chegando no ouro, né? Então, graças a Deus, a perspectiva está muito boa. Parabéns também à Trisidela do Vale, né? E todos que fazem parte dessa organização e participação dessa grande vaquejada. Deputado Vinícius de Louro, você que é amante da vaquejada, é amante da cavalgada, está aqui para mais uma, né? Verdade, Chico. Não só amante, como defensor do esporte de vaquejada. Foi nós que criamos a lei que regulamenta o esporte de vaquejada e contra os maus-tratos de animais no estado do Maranhão. E hoje aqui é a vaquejada na Prata da Casa, aqui em Trisidela do Vale, onde eu quero parabenizar o Paulo Maratá, toda a sua família, todos os organizadores aqui presentes. Parabenizar toda a vaquerama que está hoje no Parque Maratá para disputar essa grande premiação, 30 anos de vaquejada. E a gente fica muito feliz aqui na nossa casa, presente, contribuindo, ajudando por esse esporte que gera emprego, gera renda. E a gente só quer aqui desejar boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes e chamar o povo de Pedreiras, Trisidela do Vale e toda a região para fazer presente aqui no Parque Maratá, porque realmente aqui é uma festa de família, tem muita segurança. Salve-lhe ligado, a vida que eu amo, meu pai de Zé. Eu sinto o cheiro de vaquejada de longe. Dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe, o chicote estala, a mulher pra todo lado. E bota o chapéu, tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel. Logo tô chamando pra correr o gato, vaqueiro bebendo, cavalo selado. A mulherada grita, tá que bancada, bebendo uísque, cerveja gelada. E o vaqueiro corre dentro da bicha em seu cavalo amazão. Quando chega na faixa, derruba o boi no chão, tacinha vaguejada, tacinha meu sertão. E o vaqueiro corre dentro da bicha em seu cavalo amazão. Quando chega na faixa, derruba o boi no chão, tacinha vaguejada, tacinha meu sertão. É a primeira vez que vem a Pedreiras? Não, há três anos. Já ganhou alguma premiação aqui? Já. Na segunda vaquejada. Compensa essa vida de vaqueiro? Graças a Deus compensa, que é um esporte muito bom pra nós, vaqueiro e pra patrão. O que você tá achando dessa vaquejada de Pedreiras? Graças a Deus, é uma vaquejada muito organizada, muito boa. É a melhor do Maranhão, é só de 3D do Vale. Fred terminou a cavalgada, agora vamos partir pra vaquejada. O que você tá achando? Qual a sua expectativa? Olha, sempre como sempre, a vaquejada 3D do Vale é um espetáculo, né? Uma vaquejada tradicional, então 30 anos esse ano, né? Eu já tenho 25 anos aqui no Maranhão, 25 anos que eu participo. Então é só alegria, alegria de estar participando. E esse ano a gente tá colaborando cada vez mais. É uma festa que traz o povo pra cidade, movimenta a cidade, traz o dinheiro pra circular na cidade. Os lotéis estão todos lotados. As lojas vendendo roupa, calçado, os restaurantes, todo mundo vendendo. Então isso é que é importante, movimentar, circular dinheiro na cidade. E a gente tá dando o apoio aqui. O ano passado eu disse que ia patrocinar duas motos, já entreguei as motos hoje de manhã. Toda a estrutura da prefeitura, carro-pipa, trator, ambulância, tá tudo aqui pra gente auxiliar quem tá aqui na vaquejada. O Paulo tá de parabéns, como sempre, todo ano ele faz uma grande vaquejada, é uma boa organização. E pra acabar de completar, hoje eu mandei antecipar o salário dos funcionários, que era só pra próxima semana. Paguei hoje, tem mais de 2 milhões de reais circulando aí a margem na cidade pra o povo poder vir pra vaquejada. Porque eu acabo batendo com dinheiro no bolso, eu acabo bem mais satisfeito. As pessoas costumam dizer que mulher não gosta de vaquejada, que isso é um esporte só pra homem. Você pensa assim também? Não, não. Mulher gosta de vaquejada também. Aqui só o que tem são mulheres bonitas, que passam o dia inteiro aqui na vaquejada também. Você vai estar uns 3 dias aqui, prestando assistência a esse grande evento. Com certeza, eu, meu filho, toda a minha família, toda sempre aqui. Depois de percorrer Trisitela e Pedreiras, a cavalgada chega aqui ao Parque Baratá. E agora sim, vai ser com certeza a abertura oficial. Paulo, satisfeito, contente com essa grande cavalgada? Muito feliz, Chico. Eu, graças a Deus, o Parque Baratá, dentro de segunda-feira, que tem sido palco de grandes eventos. E a expectativa tá superando mais do que eu imaginava. Mas aí são 30 anos que a gente plantou, que a gente lutou, que a gente se uniu, todo mundo, para fazer esse projeto. Que não é um projeto meu, é nosso. Você nos ajuda, o meio de comunicação, a sociedade, a classe empresarial, a pecuarista. E o Parque Baratá, ontem, a noite cultural, foi excelente. Tivemos uma expectativa muito boa. Hoje, já temos aí a cavalgada, que foi uma das maiores do Parque Baratá, uma das maiores. E agora o Encontro Samponeiro. E isso vai elevar o parque para amanhã, que é a continuação do grande evento dos titãs do Parque Baratá. O Caicó Boné, é uma figura muito conhecida, principalmente no meio de quem frequenta a vaquejada. Ele tá em todas, e já está aqui em Pedreiras. Ô Caicó, o que você acha da expectativa dessa vaquejada aqui em Pedreiras? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, por mais um ano estar aqui, a família Maratá. Tá todo mundo, parabéns, muitos vaqueiros, público. E convidar o pessoal, que amanhã tem o fera, toca do vale e o cirano. Enfim, muitos vaqueiros, hoje a vaquejada é um comércio, entendeu? Pra você é um comércio, né? Pra todos, é um vaqueiro, pra todo mundo que participa. Vendo uma pipoca, vendo um chapéu, eu vendo um boné. Já vendeu quantos chapéus aqui? Aí eu já vendeu um pouquinho. Perdeu a conta? Não, a gente vai devagarinho, entendeu? Mas compensa você vir lá do Rio Grande do Norte pra cá? Amigo, é o seguinte, eu moro aqui já há um bocado de anos, entendeu? Eu moro de lá, mas a mercadoria vem toda semana. Eu moro hoje, estou morando em Lago da Pedra. E só tenho que agradecer a Deus e a família Maratá. Paulo está de parabéns à família Maratá por mais um evento. Sucesso! Pra você ver como a vaquejada atrai pessoas de diversos lugares. O senhor Antônio Preto está aqui para fazer a sua venda. Você vende o que, senhor? Eu vendo selo, cabeçada, de arreio de cavalo, eu vendo de tudo. Vim representar a casqueirinha, que é a terra do couro e o aço. É você mesmo quem faz? Eu que faço. Há muitos anos que você já lida com esse tipo de comércio? 25 anos. 25 anos? 25 anos. Compensa vir lá do Rio Grande do Norte pra cá? Compensa pra vir pra vaquejada, compensa vir até de apés. Pra estirar.